E aí, beleza? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso Prefeitura de Biritiba, Mirim, São Paulo, pós-prova. Deixem aí nos comentários o que você achou. É muito importante você deixar o seu depoimento para que outras pessoas possam vir aqui e interagir com o vídeo, beleza? Desde já, deixo meus parabéns aqui. Espero sair o resultado, espero sair os gabaritos. É muito importante para muita gente ficar no desespero, né? Quando faz prova, quer chutar o balde, não foi para mim. Eu recomendo esperar sair os gabaritos, beleza? Tem a questão do recurso também, muita coisa vai acontecer, fechou? Outra coisa também, recomendo você corrigir os erros. Fez a prova? Pô, não fui bem? Corrigi os erros. Fui bem na prova? Beleza, parabéns. Continue estudando, né? O céu é o limite, eu sempre falo aqui no canal, beleza? Então eu conto aí com o seu depoimento, conto aí com os seus comentários. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Eu fico por aqui, eu fui. Valeu. Até, partilhe esse vídeo com geral. Valeu.